e vamos multiplicar a natureza pessoal estou aqui com uma cabeludinha e eu fiz o clone dela o que é o clone pessoal uma alporquia o que é uma porquia é o enraizamento de uma galha diretamente no pé ok então hoje eu vou tirar ela vou mostrar as raízes para vocês vou mostrar ela plantada beleza pessoal mas antes de eu mostrar já peço para vocês aquela força aí também do meu trabalho galera aí compartilha tá e segue beleza não esquece de dar aquela curtida pessoal a cabeludinha ela já botecaba amarela tá bom e e ela não não aceita alporquia tá bom eu já consultei grandes especialistas tá é já pesquisei muito por aí e todo mundo falou que ela não funciona a alporquia ela não enraiza a galha tá aí o que é que eu fiz eu falei vou me desafiar tá e como muita gente falou também que a maçã não consegue fazer o porque eu fiz da maçã que eu vou fazer a jabuticabeira amarela que a cabeludinha tá eu gosto de desafio então eu fiz esse desafio tá ela enraizou ok demorou sete meses oito meses mas ela já arraizou tá então eu vou mostrar para vocês ela tá aqui ó tá o porque tá aqui tá bom então vou tirar aqui vai dar um pouco de trabalho mas eu vou conseguir tirar eu fiz até uma mudinha dela só da semente ó mudinha tem duas mudinha aqui depois eu vou tirar também vou passar para o vaso então vamos lá vai ser ruim para me tirar que eu tô com o braço só que eu tô com a cirurgia no ombro esquerdo então eu não posso forçar esse braço mas dá para me tirar já estou com a tesoura aqui consegui cortar pessoal até que foi fácil foi ser mais difícil rapaz mas foi fácil melhor ainda né e as galhas estão aqui estravaçado uma na outra mas eu vou conseguir tirar detalhe pessoal já tá com flor tá essa cabeludinha aqui ela já produz ela já está aí na sua terceira produção já produziu duas vezes e agora já está na florada dela novamente eu tenho até vídeo vídeo delas aí no YouTube aí eu colhendo o fruto dela ó consegui tirar a galha só é realmente pessoal uma satisfação um desafio tá fazer o enraizamento de uma galha dela que ela não aceita de jeito nenhum mas eu conheço uma técnica aqui que eu fiz que vai ser assunto para outro vídeo que eu vou ensinar vocês a fazer uma porquê da cabeludinha mesmo ela não aceitando dessa maneira que eu faço ela aceita tá mas esse assunto para outro vídeo então vou mostrar para vocês aqui essa daqui vou começar aqui a cortar os barbantes né que eu amarrei bem amarrado e muito cuidado que é para não quebrar aí gente aqui é é raridade você conseguir enraizar uma galha da da cabeludinha é muito difícil pessoal vou aqui tá muito difícil quando eu tirar quando desenvolver o torrão eu mostro para vocês beleza bora lá pessoal voltando aqui ó já consegui desenvolver todo o torrão tá tirei o plástico de um pouco de trabalho porque ela tem pouca raiz então tem que ser com cuidado que é para não quebrar né ó mas eu consegui tirar aqui olha só pessoal mostra aqui de pertinho ó olha só o enraizamento ó coisa linda ó tá tá enraizada tá enraizada tá vendo olha só ó aqui ó aqui tem bem mais raiz tá com muito cuidado com muito cuidado porque aqui pessoal demorou de sete a oito meses para fazer o enraizamento e teve toda uma técnica é uma manobra para conseguir o enraizamento então não posso perder isso daqui né tem que ser com muito cuidado mesmo já deixei o vazio aqui pronto ó ó para mim fazer o plantio dela que é o ouro gente que aqui é muito difícil mesmo fazer o enraizamento da da galha da cabeludinha tem muito trabalho tive que esperar muito tempo mas valeu a pena que mais um desafio é vencido realizado né então é sempre prazeroso e sempre valeu a pena né e uma realização quando você consegue é vencer um desafio então mais um desafio vencido aí graças a deus consegui o enraizamento da cabeludinha tá aí ó muita gente me desafiou né é e algumas chegou até duvidar que eu conseguia isso que eu conseguia o enraizamento tá aí pessoal conseguiu enraizamento que está o clone quando ela estiver aí com mais ou menos com 30 dias 40 dias eu vou voltar com vídeo para mostrar para vocês como que ela está indo tá bom e por enquanto fico com deus aí muito obrigado algum apoio